Olá, ansias e valentinas, como estamos? Bom, eu estou aqui com a Malu, essa semana eu cortei o dedo, eu fiquei muito chateado porque saiu muito sangue, não parava de sangrar, eu cortei o dedo ralando cenoura no mandolim. Mas não somente isso, acho que eu estou com um distorço de personalidade, porque eu queria gravar esse vídeo hoje com essa tonação, um pouco diferente, né? A gente vai falar hoje da temporada 1, episódio 7, do Reality The Kardashians. Esse episódio se chama Onde Estive e Para Onde Quero Ir. A recém-descoberta independência de Kika, a leva a alturas incríveis no mundo da moda. Nossa, a tradução está assim, pífia. Olha, site, que você, se quiser o nome aqui, paga para eu falar. Pois bem, gente, hoje a gente vai à análise deste episódio. Eu sou o Breno Morelos, eu sou o Melê de Tretas Gringas de Tututau, que sou o pai da Gata Malu, a entidade controladora do ecossistema Morelu. Ah, você quer fazer parte? Ó, é o seguinte, para fazer parte do nosso ecossistema, é muito simples. Você precisa seguir o arroba Breno Morelu no Instagram, no Twitter e no TikTok. Assim você se conecta com o ecossistema Morelu e com o seu brilho, a gente continua mantendo esse ecossistema girando, né? funcionando. Aqui são geralmente de dois a três vídeos por semana, que a gente fala de muita coisa, mas o melhor de tudo é que não existe ansiedade, depressão, gases, amidalite, sinusite, rinite. Pode ter certeza que isso aqui não existe. Que história é essa de que beber o leite do caveirão quatro vezes por semana ia ajudar no processo de fertilidade do cristal sem glúten? E eu tô achando muito estranho que a Chloe, nesse episódio, aparece muito pouco. Kika, mais uma vez, esfrega na nossa cara o poder de uma bilionária. A mais nova extravagância dela é um armazém que ela guarda todas as roupas que ela usou praticamente em todos os eventos que ela foi ao longo desses anos de celebridade. Meu Deus! E não é nem na casa dela não, é um armazém fora da casa dela, tudo catalogado. Tem sapato, vestido, blusas, saia, tudo com foto, no cabide, com plástico. Mulher, com tanta gente precisando de dinheiro, você vai desapegar. Enfim, vamos pra análise desse episódio. O último episódio foi um tanto quanto tenso, né? A gente cria alienação e Kika resolveu servir lacração. Esse episódio, graças a Deus, foi totalmente diferente. Porque ele já começa com o photoshoot da Kika e da Sensal pro marketing, né? Pra campanha de divulgação deste reality que estamos assistindo. E aí a Kika, assim... Agora que ela tá oficialmente divorciada do Kanye do Oeste, voltou a ser Kim Kardashian e não Kim Kardashian West. A Kika, ela tá, assim, numa jornada de autodescoberta, né? Quem é a Kika sem Kanye? Caso você não saiba, o Kanye opinava em muita coisa na vida da Kika. Os looks, onde ela iria, com quem ela iria, se ela ia usar unha grande ou não. Diz que o Kanye gosta, assim, de um pouco de... Ali no... Talba do Oeste dele, sabe? E aí a Kika não podia. Quem falou isso foi a Amber Rose, a ex-namorada dele. Que falou que ele gostava de uma deidade ali. E aí ela falou que não podia crescer a unha, porque senão ia machucar o Talba do Oeste. Pois bem, agora, minha filha, a Kika não só colocou unhão, como colocou unhão e um pé de strass. Por causa do pitch deles. Mas, enfim, né? Outra coisa que a Kika está querendo exercitar são as suas habilidades de advogata. É isso mesmo. Ela vai fechar uma campanha pra Balenciaga. Olha, Balenciaga. Eu tô falando seu nome aqui de cortesia, mas na próxima você paga uma publi, tá? Sua marca safada. A gente sabe que a Mamacris é a empresária de Kika D'Archa Cristal Rabudo. Mas agora, Kika quer analisar sozinha o contrato que ela vai fechar com a Balenciaga. Mas, Mamacris ainda vai ganhar os 10% dela. Gente, que honesta, né? A Kika chiquérrima. E aí, a Kika explica, assim, o amor dela pela Balenciaga. Que ela conheceu o Dema, que é o estilista da Balenciaga. E ela foi pro Met Gala, foi pro SNL de Balenciaga. E assim, né? Quer distanciar do Kanye e achar a voz fashion dela? Mas, o Kanye tá sempre envolvido com a Balenciaga, né? Então, Kika, eu acho que você devia ir além disso, né? Eu sei que você é perua, que você gosta de umas cafonices. Vai conhecer outras marcas. Mas eu entendo, né? Ela tá querendo, assim, ir pra Balenciaga, que é uma coisa mais alternativa. Porque subcelebridade não é tão alternativa. E os Estados Unidos ainda vê a Kika como subcelebridade. Então, eu acho que é um movimento, assim, coerente com essa imagem que ela quer passar. Até esse reality aqui, gente, é uma coisa completamente diferente do que a gente tava acostumado a assistir no Keeping Up. E aí, finalmente, ela voltou. Aquela que é a mais beiçuda deste canal. Nossa pobre menina rica, cristal beiçudo, Kylie Jenal. Ela está com o Mama Cris, querendo fazer coisas simples. Eu vou traduzir como coisa de pobre. Porque rico não vai no supermercado, não lava carro, não passa uma vassoura dentro de casa. Não sabe o que é, ó, passar um pano. Pois bem, Kylie, sua safada, não vem debochar da nossa cara, não. Porque a gente que faz tarefa doméstica, nós, domesticers, Kylie, pare, né? Pare de achar, ai, gente, isso é tão bom, ai, como eu sinto saudade. Inocente, não. Você deve pagar uns 10 funcionários só pra ficar livre disso. Aff. Lógico que a Mama Cris ama ter um tempo só com cada filho. Mas ainda, quando é com a Kylie, que, gente, a Kylie é a caçula. E eu tenho certeza que a Mama Cris é muito puxa-saco da Kylie. É a filha mais prodígia, né, da Mama Cris, depois da Kika. Ai, a Mama Cris, assim, justifica que ela gosta de passar um tempo com as filhas, porque ela tem duas funções principais, né? Mãe e empresária. É que ela conseguiu justificar o cargo de mãe melhor do que a Kourtney, porque a gente sabe que a Mama Cris trabalha, a Kourtney. Eu amo seguir um perfil lá no Instagram que chama Norris Black Book. É uma pessoa que se passa pela Norte, só que os comentários, gente, meu Deus. Ela fala, essa Norris, que é o apelido da Norte, que o Scott não trabalhava. Então a Kourtney não sabia lidar com dinheiro, porque ela arranjou um desempregado. Agora que ela casou com o Travis, ela sabe o que é dinheiro, mas ainda tá se acostumando com isso. Por isso que tinha pouco macarrão lá no casamento dela, que ela não sabe lidar bem com dinheiro. Mas já é um avanço, né, porque ela casou com um homem empregado. A Mama Cris e a Kylie querem conferir um novo mercado que abriu lá em LA. Aí é aquele supermercado bem de Estados Unidos, né? Um monte de plástico, as coisas picadinhas, tudo de encher os olhos. Nossa, eu tô vendo aqui um potão de salada de fruta. Ai, gente, eu amo salada de fruta. Ai, acho que eu vou fazer salada de fruta amanhã, sem cortar o dedo dessa vez. Aí elas começam a fazer a comprinha, né? Nossa, o carrinho da Kylie, só besteira. E aí a Mama Cris fica assim, ai, vou testar esse cartão. E ela fazendo drama, ai, será que... Será que meu cartão vai passar? E a Kylie ajuda a mãe, gente. Realmente, tá uma situação assim, bem do dia a dia, né? E o que eu acho mais bizarro é que eu entendo também porque elas tentam evitar essas coisas de sair em lugar público. Porque o povo não dá sossego. O homem passou gravando, todo mundo assistindo. E aí quando elas vão colocar a compra lá no carro, que elas colocam com as próprias mãos. Tem uma mulher lá no fundo tirando foto delas. Mas pra mim o ponto alto foi a Kylie indo guardar o carrinho. E a Mama Cris soltando a icônica frase. You're doing amazing, sweetie. Colocando musiquinha de vitória pra Kylie ir lá entregar o carrinho. Ai, gente, eu amei demais, viu? Eu não entendo como que a Kylie consegue dirigir com esse sobretudo. Porque dirigir de roupa de frio já é difícil. De sobretudo, então... Nossa, que você senta no negócio, aí ele vai te puxando pra trás assim, ó. E foi ela que dirigiu, tá? Não teve motorista, não. E a Kylie com um botão belíssima, bem matrixuxa. Eu acho agora tão estranho ver a Kylie buchuda, né? Que ela ainda não tinha ganhado o neném, que a gente ainda não sabe o nome. Até o dado momento deste vídeo. Até o presente momento deste vídeo. Depois, gente, vai pra casa do Travis e da Kourtney. Ou é a casa da Kourtney? Acho que é a casa da Kourtney. E aí, eles vão começar a fazer um detox. Porque parece que o Egg Retrieval, que é a coleta de óvulos passada, não deu muito certo. E a Kourtney quer tentar fazer esse detox. Porque é a única coisa que ela acha que, assim, tá faltando ela fazer. Pra ficar saudável, pra conseguir um óvulo fértil. Com o Travis. E eu achei engraçado que agora o Travis tá de branco. Eu achei muito legal. E ainda assim, ele não perdeu a essência rocker dele, né? E aí, eles tão assim, desesperado. Porque nesse detox, tem um preparo. Antes de fazer o detox em si. Que não pode nem... E a gente sabe que esse casal... E não pode nem mão, nem pé, nem nada. Não pode. Porque isso atrapalha, agita o corpo. Diz a dona lá do chakra. A terapeuta do spa. E assim, detox. Caso não seja óbvio, é pra tirar todas as toxinas do seu corpo. Diz a Kourtney que tem uma alimentação muito saudável e tal. E ela falou, né? Que o efeito rebote do remédio de fertilidade... Ela não sabe por quê. Talvez porque o corpo dela seja saudável demais. Então, você vai eliminar que toxina. Nem glúten você come. Enfim, né? Ricos em suas extravagâncias. Eu entendi que, assim... Esse pré-detox é justamente pra diminuir o metabolismo deles. Chegar, assim, no metabolismo mínimo. Então, se faz um nheco-nheco... Se tem lá um... Ai! Um orgasmo. Isso agita demais, entendeu? E aqui, isso aqui é o quê? Paz. Pra receber o detox. E o detox tirar tudo do seu corpo na paz. Gente, confesso que eu fiquei com inveja, tá? Porque o spa que eles vão... Meu Deus do céu. É um negócio muito chique. Aí, a moça fala assim... Ai, seu... Esperma, Travis. É saudável? Aí, ele não. Top de linha. Mas, ele quer fazer esse detox pra acompanhar a mulher, né? A esposa dele. Que a gente sabe que eles se casaram. Vou deixar o vídeo aqui pra você assistir. Foi, assim, uma epopeia, tá? Foi 1h20 de bruto. E quase 1h de vídeo editado. Aí, eu entendo que ela vai lá, assim... Pra dar um diagnóstico na corte, né? Vai ver a língua da bicha. Como que tá o pescoço. Ombro. Pra ver se tem alguma tensão ali rolando. E aí, depois, ela me solta, assim... Ai, tireoide e tal. Ai, o médico até me deu um conselho. Moça. Eu não sei o que é que ela... E terapeuta. Holística. Sabe, terapeuta holística? O médico me falou que seria bom eu tomar... Vou ler do jeito que tá aqui, tá? Que seria bom beber o gozo dele 4 vezes por semana. Gente, que médicos são esses? O mundinho Travis está indo longe demais. Que eles gostam de um nheco-nheco... Um... Um encontro, assim, bem último. Da baqueta do Travis com a batera da Courtney. Olha, gente. Depois dessa de beber o... O néctar do caveirão... Ai, gente. Esse reality... Eu falei lá, acho que no primeiro ou no segundo episódio... Da análise do reality aqui... Que eles estão com um humor mais sutil, sabe? Não tem trollagem com a mamacris, não. Mas tem uma coisa diferente. Uns comentários, assim... Uau, ela é tão loucura. Que conselhos são esses? Eu... Ô, gente. Eu vou procurar aqui agora. Pera aí. Engolir sêmen faz mal à saúde? Mito. A não ser que o homem que ejacula esteja com alguma infecção. A injeção de sêmen não faz mal à saúde. Mas também não promove nenhum benefício. Ou seja, é só pra irritar. Porque eu vi um monte de portal divulgando isso. E aí o povo me marca e fala... Breno, comenta. Breno, comenta. Pois bem. Aqui no ecossistema Moreiru, a gente traz a verdade. A gente não quer só irritar com manchetes. Gente. O casal Cravis é peculiar. E... Ah, tá bom, né? Vamos falar o quê? Deixa, vai. Bebe tudo, Courtney. Bebe tudinho. Nectar do caveirão. E mais uma vez, o caveirão se prova o último romântico do clã. Porque sem precisar fazer, ele foi lá e fez mesmo assim o detox. Lógico, né? Que ele ia lamber a Courtney lá na frente da terapeuta. Pra coitada ficar sem graça. E aí depois, voltou pra mama, Cris e a Kylie fazendo coisas normais. Gente, a Kylie tá belíssima, né? Eu tenho uma teoria que eu acho que as Kardashian, principalmente a Kylie e a Sensal, usam colírio pra ficar com o olho bem branco. Porque, sério, o olho da Kylie é muito branco. Dessa vez, elas vão pro posto de gasolina. E a mama Cris é quem vai abastecer. O que eu acho engraçado... Ah, eu acho engraçado... É que nos Estados Unidos é diferente, né? Na Europa também é assim. A maioria dos lugares que eu morei. Suécia, Polônia, Estônia. É você que abastece o carro. Não tem um frentista de posto, não. E aí você vai e abastece o carro. Na Polônia e na Estônia, você vai e paga lá dentro. Mas aqui parece que você paga direto na máquina. Gente, eu achei muito chique. Mas confuso também. Acho que no Brasil, como a gente, assim, tinha, né? E não tem mais. Trocador de ônibus. Frentista. Você fica muito desconectado de fazer esses serviços, né? Nos Estados Unidos, pra você ver, né? Um país de primeiro mundo, dizem. Mas é porque não tem esse serviço, né? Que é como a gente tem muita gente. A gente precisa gerar emprego, né? Então, por isso que a gente tem esses empregos, assim, de serviência. Se é que você me entende. Nossa, um pouco de lacração e um pouco de fofoca. Brana, moriru. Depois elas vão lavar o carro. E aí elas entram lá no car wash. A Kylie amou. Já quer levar as crianças pro próximo. E o car wash é muito chique. Porque tem até umas luzes em arco-íris. Eu achei muito legal. Tô precisando levar meu carro também pra lavar, Kylie. Muito obrigado. Pela lembrança. E agora vamos para a cena mais absurda deste episódio. A Kika foi pra um armazém. Nesse armazém, a gente descobre que a louca da Kika guarda todas as roupas dela em um armazém. Todas as roupas que ela já usou na vida. Detalhe que, assim, tem o Kardashian Closet, né? Que eu analisei o site. Que as Kardashians revendem suas roupas com os meninos do Diva Depressão. Vou deixar aqui pra você assistir. Um beijo pro Edu e pro Fih. A Kika paga um armazém. Pra guardar as roupas dela. Tudo catalogada com foto no saco. Mulher desapega. É muito ser a vagância de Rico. E aí eu fico pensando assim. Será que todas as Kardashians têm isso? Será que a Kylie tem isso? Por isso que a Kika tem um armário só de esquemas. A Demilus dela lá na casa que ela mora. Eu pausei quando eu tava assistindo, né? Eu pausei e fiquei. Não. Mentira. Então o episódio chamar Onde Estive e Pra Onde Quero Ir. Tem muito a ver com esse armazém de roupa da Kika. Foi ela e a Tracy. A amiga sombra dela. Porque onde ela vai, a Tracy tá. E é sempre com as mesmas roupas que a Kika. E assim. A Kika vai andando e vai andando. E esse armazém não acaba. E pior. A Kika tem uma memória de elefante. Porque ela lembra de tudo. Onde passou, quando usou, que cabelo ela tava, que sapato ela tava. Qual que era a ocasião. E aí. A minha teoria de que a Kika tava se desvencilhando da imagem do Kanye. Pelas roupas. Volta mais uma vez pra ser provada. E eles adoram falar do Kanye, né? Ai que o Kanye é isso. Que o Kanye é aquilo. E agora que eu tô sem o Kanye. Não sei me vestir. Tô procurando um estilo novo sem o Kanye. Ai desapega também. Mas essa repetição ao mesmo tempo é necessária. Porque ela quer deixar bem claro. Eu terminei com Kanye. Eu e Kanye somos separados. Eu estou com Pete Davidson. E aí começou a mostrar umas fotos da Kika de antigamente. Nossa. Ela com esse vestidinho branco. No ano novo. De franja. Pra você ver, né? A cara. O corpo. Eu não sei se nessa época já falava que ela tinha implante na raba. Mas não mudou muita coisa não. Que é a Kika que é a menos plastificada. Lógico que ela fez uma plástica no nariz. Etc. Mas. Nossa. A energia daqui que era bem de sub. O nariz dela era um pouco assim. Agora tá mais arrebitado. E a boca também aumentou. Deu uma levantada aqui. Quando ela ria assim. No nariz descia. Agora ela nem ri direito. Só fica aqui. O Z. Ai gente. Esse final de semana. Eu fui numa festa. Bem heterotope. E eu nunca vi. Nunca tinha visto. Uma concentração tão alta de queixudes. Queixudos. Queixudas. Numa festa. Nossa. Umas loura de franja. Bem perua. Um zono. Com os queixos quadrados. Botocado. Inchado. Meu Deus. Por dentro. Eu estava gritando. Aliás. Por fora. Eu estava querendo gritar. Por dentro. Eu estava. Meu Deus. Tipo. É dessas pessoas que eu falaria. Só que elas são anônimas. E é engraçado. Porque assim. Eu não sinto vontade de fazer nada. Nenhum. Uns preenchimentos. Por mais que eu lide. Fale muito com isso. Ai gente. Custeia me aceitar. Não que eu custeia me aceitar. Mas assim. Quando muita gente fala umas coisas ruins. Ao longo da sua vida. Você acaba acreditando. E aí. Por muito tempo. Eu fui essa pessoa. Eu que acreditava. Em tudo que essas pessoas falavam. Ai foi bom viajar. Porque eu passei a olhar mais para mim. A conviver com pessoas diferentes. Uma cultura diferente. E aí. Hoje em dia. Eu vejo que eu estou tão bem comigo mesmo. Claro que foi muita terapia. Enfim. Vamos voltar para o episódio. Não sei porque eu me soltei aqui. Estou fazendo terapia de 15 em 15 dias agora. Antes eu fazia semanal. Talvez seja isso. Eu estou usando esse espaço aqui. Para usar de terapia também. Tudo bom. Aqui ó. A moça do spa. É a Marta Soffer. E aí. Ela é expert ayurvédica. Ayurveda. Sou doido para fazer esse negócio de ayurveda. Se você fez. Comenta aqui. Que eu ia até procurar uma nutricionista. Que mexe com esse negócio de ayurveda. Que tem umas comidas diferentes. Né. Eu vou procurar saber melhor. Só que o que eu mais gostei. É que o spa parece bem legal viu. Tem umas comiduchas lá. Uns chás. E tudo é muito bonito. Tudo é muito zen. Só de olhar para onde eles estão aqui ó. Comendo uma tigelinha de não sei o que. Mas não parece ser bom. Ah. E eles vão para tomar café da manhã. Enfim. O lugar me dá uma paz. Entendeu? Tudo de madeira. Uma luz especializada. Assim. Imprensada. Nossa. Eu fiquei com muita vontade de ir para um spa. Acho que eu vou fazer isso. Dia dos namorados. Ah. E aí. A moça lá do spa. Fala que vai ser o que? Uns cinco dias. Uma semana. Só de tratamentos especializados. Gente. O casal Kravitz. Vai passar quatro horas por dia no spa. Com tratamentos personalizados. Para cada um deles. Nossa. Essa massagem de quatro mãos. Eu fiquei com muita vontade. Viu? Fez questão de mostrar o caveirão. Praticamente nu. Na frente das câmeras. Só com uma toalhinha. Cobrindo o popô. E até que ele não é tão magrelo assim. Eu achei que tem uma carninha ali no travels. E depois. A Courtney. Chupando o dente. Escuta a mulher falar de um vapor. Gente. Ela falou que é Ione Steam. Esse Ione Steam. Eu sei o que é. Porque eu tenho uma amiga muito especializada assim. Nessas terapias alternativas. Ione é xereca. É vapor de xereca. Para colocar lá. E ficar mais fértil. Ficar mais natural. Ficar mais. E receber o néctar do Travis. E produzir neném. Ai eu me senti tão inteligente. Sabendo o que era Ione. Acho que é o nome indiano. Para falar xereca. E a Courtney lá. Tentando fingir. Seriedade. Vapor na minha xereca. Depois. Mostra o Travis. Fazendo um tratamento. Muito esquisito. Ele enrola uma toalha na cabeça dele. Fica igual um faraó. Ele depois joga óleo. Gente. Deve ser muito gostoso. Diz que o óleo vai acalmar a cabeça dele. E que é bom para o sistema nervoso. Ele ficou igual um faraó. Inclusive. Vou dar uma indicação aqui. Eu assisti Cavaleiro da Lua. Gente. Que série boa. É da Disney. E diz que ele vai entrar na Marvel. Não sei quando. Como ele vai entrar. E aí é um super herói. Que tem uma divindade egípcia. Que toma conta do corpo dele. Vê o Travis assim ó. Me deixou pensando na série. Agora eu sou obcecado. Quero escutar podcast de Egito. Ver documentário. Ai eu amo Egito. Muito clichê sim. Mas eu quero fazer uma viagem para as pirâmides. Deixa o like aí. E se inscreve. Vamos patrocinar essa viagem. Nossa gente. É meu sonho. Sério mesmo. E gente. Voltou para a Kika de novo. A Kika vai fazer um ensaio para a Balenciaga. Ela vai participar da campanha. E ela está muito animada. Porque vai ser na casa dela. Ela está chiquíssima. Porque o povo vai levar tudo para a casa dela. É sobre ela. A campanha envolve a identidade de Kika Dasha. E aí a mulher que vai conversar com ela. A Martina. Se é ventular. Gente. Que cabelo horroroso. É um cabelo nem lá nem cá. De frente é um chanel. De lado é um cabelo comprido. Esse povo assim das modas. Tem uma necessidade. Ficasse num cabelo ou isso ou aquilo. Não ficasse nesse cabelo meio amigo. Não achava que é muito esquisita. Uma carinha de psicopata. E aí a Kika gente. Tá que tá. E ela está se sentindo valorizada. Eu entendo né. Antes ela achava que ela ficava muito à sombra do Kanye. Agora que a Balenciaga. Depois que ela fez assim. A campanha de graça para a Balenciaga né. Que essas roupas feias que ela estava usando. Aí depois chamaram ela. Ela falou assim. Ai eu estava sentindo. Claro né Kika. Você é a maior divulgadora da Balenciaga. Eu acho a Kika meio boba às vezes sabe. Eu acho que ela tem uma autoestima muito baixa. Quando acontecem umas coisas assim. Ela fica. Nossa. Toda toda. Ai você é muito boa de serviço. Ai obrigada. Kika você passou. Ai parabéns. Será que eu passei mesmo no exame da ordem das advogatas? Ai será? Ai não sei. Tá escrito aqui. Será que eu passei mesmo? E pega a Petty Davidson né. A gente vê que a autoestima da mulher tá abalada. Terapia. Que tal fazer hein Kika? E aí gente. Crise na família. Uma suposta crise na família. A mamacris aparece lá na hora do ensaio da Kika. E olha. A Kika tá belíssima. Meu Deus. Colocou um olhão assim de um delineado bem egípcia. Um brincão assim. Com uma carreira dourada. E aí a mamacris fala assim. Olha. Vogue. Chamaram a Kendall pra fazer a capa de março. Mas depois ligaram Kika. E pediram que você fizesse. Eu como mãe. Como empresária. Estou muito feliz. Minhas duas filhas sendo convidada. Pra estrear a capa da Vogue America. Como diz a Britney. Só que. Ou é uma ou é outra né. Não tem como colocar as duas. E aí a mamacris tá tensa né. Porque ela não quer dar notícia ruim. Que eles escolheram Kika da Archa né. Uma mulher com muito mais conteúdo. Que a sem sal. Eu não sei o que a sem sal. Eu ia falar nessa capa da Vogue América. Ela não faz nada. Não trabalha. Não gosta de trabalhar. Só fica andando com a barriga de fora. Pra chamar a atenção dos paparazzi. Aliás. Contrar a paparazzi. Pra tirar a foto dela. De barriga de fora. Usando umas roupas. Só pra hitar no TikTok. Que o povo. Os fã clubes vão lá usar. Falam assim. Nossa. Ela é demais. Nossa. Sei que. Só vive de imagem. Conteúdo. Zero. E aí a Kika relembra as vezes. Que ela foi capa da Vogue. Vezes muito chiques. A primeira foi com o Kanye. A segunda. Ela tava com a roupa toda molhada. E essa capa da Vogue. Que ela vai fazer. Gente. Vai mostrar aqui. Vamos esperar. E a Kika assim. Quer se mostrar também. Uma mulher madura. Isso não quer dizer. Que ela tá de paz. Com a autoestima. Mas assim. Ela fala. Que se fosse tempos atrás. Ela ia brigar com a Kendall. Falar assim. Essa capa é minha. Hoje né. Que ela já tá assim. No topo. Do estrelato. Ela falou. Que não precisa. Não precisa. Brigar com a Kendall. Não precisa brigar. Com a Sensal. Pela essa capa não. Que vai assim mesmo. Que é o que é. É o que eles escolheram. Sem rivalidades. Namastê. E aí né. A mamacri safadinha. Queria empurrar a incumbência. De falar com a Sensal. Que ela perdeu a capa. Pra Kika. E não pra ela mesma falar. Aí a produtora lá no confessionário. Pergunta assim. Kika. Como você se sentiria. Se você fosse a Kika. De 15 anos atrás. Tendo que competir com a sua irmã. Pela capa da Vogue. Aí a Kika fala assim. Eu teria matado. Enterrado. A minha irmã. Antes mesmo dela cogitar. Fazer um ensaio pra Kika. E dá um sorriso assim. Meio de psicopata. É do humor sutil. Que esse reality quer entregar. Tá entendendo? E aí né. A mamacri chamou a Sensal. Pra conversar. Sobre a tal da Kika. A Sensal. Mais uma vez. Com a roupa feia. Com a cara de desânimo. Nada de novo sobre o sol. Não é mesmo? Eu acho engraçado. Que até a mamacri está aparecendo. Assim mais nesse reality né. Ela quer mostrar também o lado dela né. A vida de empresária tem seus altos e baixos. Aliás a mamacri está aqui. Aparece nesse episódio né menina. Aí a mamacri está assim. Então Sensal. Eu gostaria de falar com você. Sobre a capa da Vogue. Aí a Sensal fala. Ai meu. A gente já me falou. Segurando assim. Uma cara de rabo. De c... De anos. Que ela sempre segura né. Aí ela fala assim. Ai sem problemas. Estou super de boa. Mas sabe quando a pessoa está segurando assim. Um ressentimento. Ela fica assim. Ai. Está tudo bem. Eu não queria essa capa. Deixa para minha irmã. Fico muito feliz. Que minha irmã está. Fazendo essa capa. Eu estou muito feliz pela minha irmã. Muito feliz. Sensal. Não é porque eu tenho um ranço dela não. Mas não me entregou viu. A interpretação da Sensal. Ela não tem talento nem de passarela. E nem de atuação. Porque fica óbvio. Que ela não consegue esconder. A insatisfação. De ter sido preterida. Pelo cristal rabudo. Você Sensal. Toma jeito. Sua sem graça. Aí a mamacri, né. Lógico que ficou aliviada. Porque não precisou criar climão. E no final das contas. Ela saiu ganhando. De qualquer jeito. Porque pelo menos. Uma das filhas dela. Vai estar estreando a capa. Aí depois ela solta assim. Ai Sensal. Que bom. Acho que está na hora. De você ter um neném. Aí ela fica. O que mãe? Não, minha filha. Que a idade está chegando para você, né. E aí você tem que se preparar. Se eu fosse você congelar os óvulos. E ela fica. Eu ainda gosto de viver a minha vida, sabe. Eu sou muito diferente das minhas irmãs. Eu não quero ter filho. Eu sou muito... Pique-me. Sabe. É muita responsabilidade. Trazer uma criança para o mundo. Eu não sou esse tipo de menina, sabe. Eu não sou como as outras garotas. Eu sou um pique-me. E aí mais uma vez. Ela fica grossa com a mãe dela, né. Primeiro ela já estava incomodada com a capa da irmã. Que ela perdeu. E depois a Mamacris manda ela ter menino. Aí que a Sensal vai ficar com cara de rabo mesmo. A Mamacris, gente. Estava tão louquinha. Que ela ligou até para a médica. Para a médica falar assim. Não, é. Tem que congelar o óvulo mesmo. Tem que aproveitar que o óvulo ainda está saudável. E rica, né. E rica tem dinheiro para fazer essas coisas. E detalhe. O computador da Mamacris estava virado de costas para ela. Que aí é que a gente vê que o produtor colocou lá para assim. Colocar uma atmosfera de trabalho no cômodo. Mas colocou errado. Que a parte que abre o computador está de fora. Está de costas para a Mamacris, entendeu. Eu te peguei, Mamacris. Não vem achar que você vai dar esse golpe aqui não. Safada. Lembra que eu falei que a Chloe estava sumida? Pois é. Inauguraram a casa dela. E aí, ela foi com a Tutu. A True, a verdade. Ver a casa nova. A casa nova é belíssima. Parece muito com a casa da Kylie. Que é esse conceito aberto. Muitos tons claros. Neutros. A Chloe tem uma... Um bom gosto, né. Acho que é uma das que mais tem bom gosto ali. Que a casa da Courtney é feia. A da Kylie é bonita. A da Sem Sal. Já falei aqui. Ah, não. A da Mamacris é chique. Mas é uma casa, assim, muito tradicional. A daqui que eu acho conceitual. E a da Chloe é bonita. Eu gosto. Muita flor. Muito aconchegante a casa dela. Gosto bastante. Muito organizada. Gente. A dispensa da Chloe... Parece um supermercado. Eu fico chocado. A mulher tem um toque. Eu tô pra fazer um vídeo das aleatoriedades de cada Kardashian. A Chloe teve coragem de gravar um vídeo. Organizando biscoito dentro de um pote gigante. A Courtney ensina a comer Kit Kat. De um jeito muito esquisito. Enfim. Um dia eu acho um tema central pra ligar esse vídeo. Ou pode ser aleatoriedades das Kardashians. O talento escondido de cada Kardashian. Pra quem diz que elas não tem talento. A Sem Sal não vou ter nada pra mostrar, né. Não posso forçar tanto assim. O closet da Chloe. Meu Deus. Que lugar bonito. A mamãe Cris tava toda orgulhosa. Ela falou assim. Ai, é a primeira vez que a Chloe faz uma coisa com o dinheiro dela. Do jeito que ela quer. Uai. Antes a mamãe Cris pagou pelas coisas dela? Não entendi. Será que a mamãe Cris sempre pagou as coisas pras filhas? Mesmo depois de velha? Já de famosa? Gente. Eu acho que saiu assim. Sem ver. Mas é uma fofoca que eu vou deixar aqui pra você. E aí a Chloe fala que quem vai morar na casa com ela é o Chernoboy. Gente. Ela deve tá vendo essas cenas. E ter ficado fula da vida, digamos assim. De ter que regravar, né. As cenas lá no confessionário. Ela falou assim. Ai, essa é a nossa casa. É onde a gente vai criar raízes e tal. Eu não lembro qual era a casa anterior da Chloe, não. Agora eu tô até curioso. Porque parece que ela morava com a mamãe Cris. Do jeito que ela fala. Mas ela tava morando com outra pessoa, né. Acho que era com o Robby. Não sei. Eu vou procurar e trago aqui melhor pra você. Espero que ela faça um tour pela Vogue. Mas acho que ela ainda é subcelebridade demais pra Vogue. Se bem que ela foi no Met Gala, né. Vamos ver se ela amansa a Anna Wintour pra ter tour pela casa dela. Eu achei legal que ela colocou uma foto do pai novinho. Ai, muito fofinho. E aí, gente, depois mostra a Kika fazendo o ensaio pra Vogue. Gente, a mulher estava belíssima. Eu só não entendi por que que esse vestido que tem uma placa dourada aqui. A placa dourada é grudada no vestido. Antes fosse um cinto, né. Mas olha, a Kika estava belíssima nesse cenário. Detalhe assim, que ela teve muita voz. Ai, eu só vou usar o que eu quero. É o cabelo que eu quero. Eu vou usar meus maquiadores. E assim, né. Eles estavam fazendo tudo isso. Tem que aproveitar a mídia porque ia lançar o reality novo. Até antes de lançar o reality, lá pra abril. De outubro até março, teve muita coisa. Essa é Neo. Capa de revista. Vídeo no YouTube. Gravidez da Kylie. Nossa, teve coisa demais. Depois, a Kika chamou todo mundo pra ir na casa dela. A Ascensão, mais uma vez, com cara de toba. A Khloe, belíssima. Eu amo a Khloe com esse cabelo de cachorrinho. E aí, a Kika falou que estava se sentindo assim, muito negligente com a família dela. Porque ela estava se dedicando a fazer muitas coisas. Essa é Neo, Baby Bar, estudar pro exame de advogata, né. E agora ela quer ter apenas um tempo com a família. Aí chegou o Kory. O Kory, eu não vi ele no casamento da Kourtney. Mas chegou a Kourtney, o Caveira, a Mama Cris, toda montada de Gucci, no ouro, bonitaça. Só a Kylie que não apareceu. E nem as crianças. E nem o Scott. Aliás, o Scott nem apareceu aqui direito, né. Foi só um flashback. E aí, coincidentemente, elas recebem uma mensagem, um alerta, né. De que o Kanye ia soltar uma música falando da Kika. O brilho do olhar da Kika sumiu. E ela falou assim, ai, muito classudo da parte do Kanye, né. Lançar uma música nova pra falar de mim. Eu que sou a mãe dos filhos dele. Ele tá lá falando de mim publicamente. Enquanto eu, trato o Kanye com muito respeito. Não quero influenciar o julgamento das crianças sobre o pai. Eu acho que a Kika tá tentando mostrar o lado dela, né. Que é muito abusivo isso que o Kanye faz de expor. Que ela mesma falou antes, né. Se ela mostra no reality, ai, é fútil. Se o Kanye faz uma música, ai, chique. Ai, nossa, habla mesmo Kanye do Oeste. Não, não, não. Não é assim, se depender de Kika. E outra, viu. Entrou numa camada mais profunda ali. Que a Kika falou que nunca se impôs sobre as coisas que o Kanye falava da família dela. E agora vai ser diferente. Que ela não vai deixar passar. Ela se sentiu um pouco, assim, omissa. Das vezes que ele meteu o pau nas cardachas, chamando elas de sei lá o que. E agora ela falou que não vai deixar passar. E eu acho que senti ali um ranço da família por causa do Kanye. Que a Kika sempre se manteve calada, né. Pra fazer ali um meet-campo. Era o marido. Agora que não é o marido. Tudo bem que ele ainda é o pai das crianças. Mas assim, ela não precisa ficar aguentando o rojão que o Kanye solta o tempo inteiro. Mas igual ela carregava antes, né. Aí a mamã Cris foi lá pro confessionário, né. Quando eles falam mal da gente, é muito perigoso. Porque os filhos, os meus netos, vão ler isso um dia. E vai bagunçar a cabeça deles. E aí quando é o pai das crianças falando isso da própria mãe, da família da mãe. É gata. Aí é uma camada mais profunda, né. Mas aí ela soltada assim. A verdade sempre prevalece. O karma estará do seu lado. Que maquingaral do oeste! E aí a Kika, né, resolveu dar uma lição de moral. Que ela falou, olha, eu controlo como eu vou reagir. Não controlo o que vai acontecer. Mas cabe a mim manter a calma. E tem aquela coisa, né Kika? Você nunca vai se arrepender. Você é uma boa pessoa. Kill them with kindness, mami. Mate eles com a gentileza, tuto pau. Traduzir em tempo real é difícil. Tô com o Treat People with Kindness. Pro Kanye do oeste. Mete um Harry aí pro Kanye ouvir. Quem tá precisando? E outra, a Chloe ficou puta, viu. Nossa, a Anaí falou assim. Olha, você não vai se rebaixar pelos outros. Chamou o Kanye de baixo, na alta. Ai, que delícia. Eu gosto de preta. Eu gosto do Kanye também. Pouco desequilibrado? Bastante. Mas eu ainda sou Timmy Kimmy. Pete Davidson pra mim não. E outra, viu. A Kika falou que pela primeira vez na vida. Ela se sente forte pra lidar com essa situação do Kanye. Vem aí, viu, meus amores. Aí depois mostrou o chefe. Que parece o jovem do Pantanal. Não tem um rãs desse ator. Não, a cara de... Sem sal. Igual a sem sal. Eu não gosto de gente sem sal. Mas o chefe é até mais bonitinho. Aí um brinde à família. Um tanto de comida. Me deu vontade de comer. E pra fechar com chave de ouro. A Kourtney fala que conversou com o Scott. Ela falou que o Scott ligou pra ela. E aí ela hablou mesmo, viu. A Khloe falava que ela precisava estabelecer limites. Ela repetiu tudo que a Khloe falou. Entendo que a Kourtney tava sem energia. E quis economizar. Só repetiu o discurso da irmã. Como a irmã é a psicóloga honorária da família. O conselho foi até bom. Que é estabelecer limites com o Scott. Ela falou que tinha assuntos mal resolvidos com o Scott. Scott, a gente tem assuntos mal resolvidos. Precisamos resolvê-los. Aí mostra ele no confessionário. Eu tinha assuntos mal resolvidos com o Scott. E a gente resolveu eles. Aí aparece o Scott. Eu tinha assuntos mal resolvidos com a Kourtney. Que ele tem uma boca de chupa-ovo, né. Nunca viu. O homem não fecha a boca pra falar, né. Não articula, não. Fica sempre a língua aqui, ó. E aí, assim. Que parece que o Scott vai dar uma sumida. Mas a justificativa é. Ah, levou muito tempo pra mamãe, a Caitlyn e o nosso pai Rob se darem como amigos. Então, nada mais justo do que eu e o Scott termos esse distanciamento. Pra gente voltar com uma amizade saudável. E aí, terminamos o episódio por aqui. Mas aí, pro próximo episódio, diz que a Kika vai hablar tudo sobre como foi o rolo dela. Como começou, né. O rolo dela com o Pete Deus. Estarei atento para este novo episódio. Espero que você também. Quero saber o que você achou da Chloe falar que vai morar com o Trista. Da exageração de Kika Darcha. Nem existe essa palavra, mas eu quis inventar. Porque só inventando palavras pra justificar a extravagância de Kika Darcha. E sobre beber um néctar. Quatro vezes por semana. É saudável? Obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Quintal